Only Animals. Um canal para apaixonados por animais. Para você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Agora você que já conhece nosso conteúdo, é muito bom te rever. Venho pedir seu like, e sua inscrição. Eles são muito importantes para o nosso canal. Desde já eu te agradeço. Vamos começar. O Lemuri de cauda anelada, Lemurcata, é um primata estrepsirrino de grandes dimensões. É o Lemuri mais reconhecível devido a sua cauda anelada, de cores preta e branca. Pertence à família Lemuridai, uma das quatro famílias de Lemures. É o único membro do gênero, Lemur. Tal como os outros Lemures é de origem da ilha de Madagascar. Habita florestas de galeria, e zonas arbustivas, e espinhosas, nas regiões mais a sul da ilha. É herbívoro e é o mais terrestre dos Lemures. O animal, é diurno, estando ativo exclusivamente em horas com luz de dia. O Lemuri de cauda anelada é altamente social, vivendo em grupos de até 30 indivíduos. Quem domina são as fêmeas, uma característica comum nos Lemures mas, pouco comum entre outros primatas. Para o permanecer em quentes e para reafirmar os laços sociais, amontoam-se formando uma bola de Lemures. Os Lemures de cauda anelada também expõem o seu corpo ao sol, sentando com postura ereta encarando a superfície inferior, com o seu pelo branco mais fino exposto em direção à luz solar. Como outros Lemures, essa espécie depende fortemente do sentido do olfato, e marca o seu território através de glândulas odoríferas. Os machos têm uma forma peculiar de marcação por odores, eles participam de um comportamento de luta de cheiros, impregnando a sua cauda com o seu odor, e provocando lufadas de cheiro contra os oponentes. Sendo um dos primatas mais vocais, o Lemure de cauda anelada utiliza numerosas vocalizações, incluindo avisos de alarme, e de coesão de grupo. Apesar de não possuir um cérebro muito grande, em relação aos primatas semiformes, experiências mostraram que o Lemure de cauda anelada pode organizar sequências, perceber operações aritméticas básicas, e selecionar preferencialmente ferramentas com base nas suas qualidades funcionais. Um Lemure de cauda anelada adulto pode ter um comprimento corporal entre 39 e 46 centímetros e um peso entre 2,3 e 3,5 quilos. A espécie tem uma estrutura esguia e um focinho estreito, remanescente do focinho vulpino. Como todos os Lemures, as patas traseiras são mais compridas que as patas dianteiras. As fêmeas possuem dois pares de glândulas mamárias. Mas apenas um par é funcional. Glândulas odoríferas não cobertas de pelo estão presentes nos machos e nas fêmeas. A imagem de marca do Lemure de cauda anelada é a sua cauda longa e espessa, anelada alternativamente com riscas pretas e brancas, com um número de 13 a 15 para cada cor, terminando sempre numa ponta de cor preta. A sua cauda é mais comprida que o seu corpo, medindo até 64 centímetros de comprimento. A cauda não é preencio, ela é apenas usada para balanço, comunicação e coesão de grupo. A sua pelagem é densa. A cobertura ventral e a garganta são de cor branca ou creme, e a cobertura dorsal é cinzenta a castanho rosado. O topo cranial é cinzente escuro, enquanto que as orelhas e bochechas são brancas. O focinho é cinzente escuro, e o nariz é preto. A região dos olhos possui uma mancha em forma de losango. A pele preta é visível no nariz, genitais, nas palmas e solas dos membros. O lémuridical da anelada partilha várias adaptações com outros lémuris. Os dedos são esguios, almofadados, possuindo-lhes semelhantes aos seres humanos. Catam-se oralmente, lambendo e raspando com os dentes através de caninos incisivos estreitos, formando uma fileira de dentes infuso chamado pente dental. A finalizar, possui uma garra higiênica no segundo dedo de cada pata traseira, especializada para autocatação, especificamente para esquadrinhar através do pelo que não pode ser alcançado pela boca. Os olhos da espécie podem ter uma coloração amarela brilhante, ou laranja. Ao contrário da maioria dos primatas de eunos, mas semelhante a todos os primatas estrepsirrinos, o lémuridical da anelada possui um tapetum lucidum ou camada reflexiva por detrás da retina, que melhora a visão noturna. O lémuridical da anelada é um onívoro oportunista, comendo primariamente frutas e folhas, com particular destaque para os da espécie, tamarinduz indica, denominada localmente por quili. Quando disponível, essa espécie vegetal proporciona até 50% da sua dieta, especialmente durante a época seca de inverno. O lémuridical da anelada pode alimentar-se a partir de três dúzias de espécies vegetais diferentes, e a sua dieta inclui flores, herbáceas, casca e seiva de vegetais. Fui observado comendo madeira apodrecida, terra, teias de aranha, casulhos de insetos, artrópodes, aranhas, lagartas, cigarras e gafanhotos, e pequenos vertebrados, aves e camaleões. Durante a época seca aumenta o seu comportamento oportunista. Os grupos são classificados como multimacho barra multifêmea, com uma matrilinearidade como grupo nuclear. Assim como a maioria dos lémuris, as fêmeas dominam socialmente os machos em todas as circunstâncias, incluindo a prioridade alimentar. A dominância é reforçada por comportamentos como os de agarrar, morder, perseguir e bater. Durante as manhãs, o lémuridical da anelada toma banhos de sol para se aquecer. Encaro o sol, sentado, numa posição que é frequentemente descrita como de adoração ao sol, ou como de posição de lótus. No entanto, sentam-se com as patas estendidas para fora e não cruzadas, e algumas vezes suportam o seu corpo agarrando-se a ramos próximos. Apanhar sol é muitas vezes uma atividade de grupo, em particular durante as manhãs frias. De noite, os grupos separam-se em subgrupos para dormir, mantendo-se os indivíduos bem juntos para se manterem aquecidos. Um grupo de lémuris juntos desta maneira é dado o nome de bola de lémuris. Apesar de ser quadrúpede, o lémuridical da anelada pode ter uma posição ereta e balançar-se nas patas traseiras, normalmente quando faz exibições agressivas. Quando está ameaçado, o lémuridical da anelada pode saltar no ar e atacar com as unhas curtas e dentes caninos superiores afiados, num comportamento designado de luta de saltos. Isto é extremamente raro fora da época de reprodução, quando as tensões são altas e a competição para casalamento é intensa. Outros comportamentos agressivos incluem o olhar fixo ameaçador, usado para intimidar ou para começar uma luta, e também gestos de submissão. O lémuridical da anelada pratica a poligamia, apesar de o macho dominante do grupo se reproduzir com mais fêmeas do que outros machos. As lutas são mais comuns durante a época de reprodução. Uma fêmea receptiva pode iniciar o acasalamento, apresentando o dorso, levantando a calda e olhando para o macho desejado por cima do ombro. Os machos podem inspecionar os genitais da fêmea para determinar a receptividade. As fêmeas normalmente acasalam dentro do grupo, mas poderão também procurar machos fora do seu grupo. A época de reprodução vai de meio de abril até meio de maio. O seu dura 4 a 6 horas, e as fêmeas acasalam com múltiplos machos durante este período. Dentro de um grupo, as fêmeas alternam a sua receptividade de maneira que cada fêmea esteja receptiva em dias diferentes da época de reprodução, reduzindo assim a competição para a atenção dos machos. A gestação dura cerca de 135 dias e o parto ocorre em setembro ou ocasionalmente em outubro. No estado selvagem, ter uma cria é anormal, apesar de poderem ocorrer gêmeos. As crias de lémuri de cauda anelada têm um peso de nascença de 70 gramas e são transportadas ventralmente, no peito, durante a primeira ou duas primeiras semanas de vida, e depois dorsalmente, nas costas. Apesar de estar listada como espécie quase ameaçada e sofrendo de destruição de habitat, o lémuri de cauda anelada reproduz-se de maneira expedita em cativeira e é o lémuri com maior população em jardins zoológicos de todo o mundo, atingindo números superiores a 2 mil indivíduos. Vive tipicamente 16 a 19 anos em estado selvagem e 27 anos em cativeiro. Chega ao fim mais um vídeo, espero que tenha gostado. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. Te espero no próximo.